Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Gente, passei aqui para mostrar essa coisa linda que abriu. Essa aqui é a minha fapis preferida, eu sempre falo nela. Eu mostrei quando começou a nascer a haste, quando ela estava com os botões e agora ela começou a abrir. Ela é muito branquinha e tem esse labelo com essas manchinhas amarelas. Ela é muito linda. E gente, essa minha fala inópis tem um valor sentimental, porque foi o tio do meu esposo que me deu e ele já é falecido. Então ela já está comigo há muitos anos. E às vezes eu consigo entender, algumas pessoas falam, Nilca, me ajuda. Eu estou perdendo a minha planta, a minha fala inópis. Eu não gostaria de perder. É porque muitas vezes a gente, infelizmente, às vezes acontece, né? De a gente perder uma planta. Mas a gente tem que fazer tudo para salvar quando a gente tem algum probleminha com elas. Eu acho que foi no canal da Mari Ponche, que ela disse que tem uma orquídea de aqui e já tem 15 anos. Porque ela era da sogra dela. E olha, essa está comigo há mais de 5 anos. Ela já tem mais de 6 anos. Ela é muito forte, vigorosa e eu estou contente. Eu quero mostrar também uma outra, que agora é uma catleia. Gente, eu tenho essa catleia aqui, que eu acho que eu adquiri ela, acho, final do ano passado. E olha só, ela veio agora nascendo a espada. Eu fiquei observando. E agora ela rompeu. E aqui, ó, já está se formando dois botões. Então, logo, logo, terei flores aqui dessa catleia. Eu ainda nem sei agora, porque é a primeira vez que ela está florindo comigo. E eu achei bem interessante, para a gente visualizar bem, quando a espada está nascendo os botões. O raio-x, assim que a Karina Moura diz. Que a gente consegue ver aqui, ó, aqui dentro, a sombra do botão surgindo. Até que ele rompe essa capinha e aqui nasce os botões. Estou bem contente. Depois que abrir, eu mostro para vocês. Mas eu ainda tenho uma coisa que eu quero mostrar. Semana passada, eu fiz um vídeo mostrando as minhas samambaias. E mostrei essa daqui, que estava toda furadinha, porque o gafanhoto comeu. E eu podei, gente. Olha que incrível que aconteceu. Olha as folhas novas que estão nascendo. Olha, olha os olhinhos ali, ó. Olha os olhinhos. Olha que lindo. Então, valeu a pena eu ter podado. Então, não tenham medo. Quando ela está meia feinha, faz a poda, porque ela vem com vigor. Já tem essas duas aqui, ó. Que estão bem grandinhas. Mais essa aqui. Mais essas duas outras que estão vindo aqui, ó. Aqui também, ó. Tá vendo? Esse verdinho tudo aqui, é que vai nascer. Então, eu estou contente aqui com as minhas plantinhas. Gente, era isso que eu queria dividir com vocês. Mostrar aqui a minha lindinha. Da minha falainops. Que começou a abrir as botões. Essa daqui, ó. Até o final do dia, ela vai estar aberta. Então, eu agradeço muito a companhia. Espero que vocês tenham gostado. De ver aqui as minhas orquídeas. Florindo. Que agora é a época delas. E que Deus abençoe a todos vocês. Me sigam lá no Instagram. Arroba. Nilkalife. Por favor. E deixe o joinha, se você gostou do nosso vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.